Gê Santos está por aqui, vou invadir aqui agora, não, Gê Santos vai invadir, vou, vou, vou invadir, o pessoal está treinando aqui, está todo mundo aqui, daqui a pouquinho no programa, está ação bala, e Gê Santos está por aqui, vou ter que dar uma paradinha por aqui, eu sei que você, dança, você canta, chama que é sucesso, é sucesso, como é que está você? Brasilove na cena, estou bizarro, Brasilove, é uma pessoa muito bacana, as pessoas gostam de você demais, da sua equipe, você leva alegria, leva felicidade, tem que levar, que engraçado, que não é só para juventude não, é para todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas de idade, Alô, minhas tias, salam meus tios, isso aqui é um abraço, estão juntos, e daqui a pouquinho vai estar aí, estação, bala, com ele, não, bala, o melhor do Brasil, é o melhor do Brasil, muito obrigado, sucesso, continua aí, eu gostei do microfone, você gostou, por quê? Eu vou dar uma palinha falar, vai, 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 os caras, agora e réias, mas vem cá, vem cá, o quê que tem de ele colocar na boca o microfone? Porque é bonito, o quê que tem? E ainda mais porque é o microfone rosa, quem é que não gosta de uma rosa? Oi, estou aqui, o que foi? Fadiga, não chora, não chora, vai, pode me abraçar, abraça, abraça, esse aqui, esse aqui sabe falar bem, esse aqui é o comunicador do carajo, tamo junto sempre, você é meu aí? Eu sou o comunicador do... Eu sou mesmo, sou mesmo Pegou o microfone Agora é tchau, tchau